Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima quarta sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier de Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria do Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Caio César da Silva Martori para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 133. Salmo 133. Como é bom e agradável viverem os irmãos em unidade. É como um óleo fragrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e escorre até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção e ordena a vida para sempre. passamos ao expediente. Coloco em votação a ata da 13ª sessão ordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, o que se manifeste? A ata está aprovada por unanimidade. Também vamos votar a ata da 4ª sessão extraordinária do ano de 2022. Se alguém for contrário, o que se manifeste? A ata também está aprovada por unanimidade. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 66 de 2022. Requerimento número 42 de 2022. Autoria dos vereadores José Anézio Xavier Lemes e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 42 de 2022, de autoria dos vereadores José Anézio Xavier Lemes e Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 72 de 2022. Requerimento número 45 de 2022. Autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 45 de 2022, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Ofício número 73 de 2022. Excelentíssimo presidente. Pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade, resolução número 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do projeto de lei número 15 de 2022, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual, PPA, para devida adequação do texto legal. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Mensagem, projeto de lei número 15 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de vossa excelência, a apreciação dessa igreja Câmara Municipal, o projeto de lei número 15 de 2022, o qual dispõe sobre a alteração do plano plurianual, visando a revitalização e construção de área para práticas de esportes e lazer, junto ao Conjunto Habitacional Ayrton Senna e Conjunto Habitacional CDHU, vereador Ezequiel Antônio da Silva, em atendimento aos convênios celebrados entre o município e a Secretaria de Habitação do Estado, Programa Especial de Melhorias, PEM. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Pedá, de 11 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Projeto de lei número 15, de 11 de maio de 2022. Autoriza a inserção da alteração que especifica no PPA e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.725, de 13 de dezembro de 2021. Autorizada a inserção da seguinte ação nos programas existentes na PPA 2022-2025, conforme anexo 3, parte em que é grande desta lei. Ação nº 1004. Descrição. Construção, áreas práticas esportivas. Programa nº 0007. Descrição. Gestão da educação, cultura, esportes e lazer. Artigo 2º. Servirão de cobertura para as despesas decorrentes da inclusão da ação proposta por esta lei, os recursos provenientes das seguintes fontes de recurso. Fonte 02. Recursos provenientes de convênios da Secretaria de Habitação no valor de R$ 500 mil. Fonte 01. Recursos próprios do município, superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 246.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Ofício nº 74 de 2022. Excelentíssimo Presidente. Pelo presente, com fundamento no artigo 146, parágrafo 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pedade, resolução 15, de 3 de agosto de 2020, enviamos modificações à minuta do projeto de lei nº 16 de 2022, que dispõe sobre a alteração da lei de diretrizes orçamentárias para a devida adequação do texto legal. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de lei nº 16 de 13 de maio de 2022. Autoriza a inserção da alteração que especifica na lei de diretrizes orçamentárias LDO e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 4.726, de 16 de dezembro de 2021, autorizada a inserção da seguinte ação do programa existente na LDO 2022, conforme anexos 5 e 6, parte integrante desta lei. Artigo 2º. Servirão de cobertura para as despesas decorrentes da inclusão da ação proposta por essa lei os recursos financeiros provenientes das seguintes fontes de recurso. Fonte 02. Recursos provenientes de convênios da Secretaria de Habitação, no valor de R$ 500 mil. Fonte 01. Recursos próprios do município, superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 246.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Oficio nº 121, de 2022. Perdão. Oficio nº 121, de 2022. Piedade, 12 de maio de 2022. Excelentíssimo Presidente. Em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º do capítulo 2, sessão 4 da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos respeitosamente a presença de V. Exª solicitar a cessão das dependências dessa digna Casa de Leis no próximo dia 25 de maio do corrente ano, às 8h30, para a realização de audiência pública referente à demonstração do cumprimento de mecas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022. Anexo a este, encaminhamos os relatórios para conhecimento e análise prévia. Desde já, agradecemos os nobres préstimos e convidamos V. Exª e os ilustres vereadores a estarem presentes. No ensejo, renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Diego Kleberton de Souza, chefe de gabinete. Ofício nº 119, de 2022. Piedade, 16 de maio de 2022. Excelentíssimo senhor vereador Adilson Castanho, presidente da Câmara Municipal de Piedade de São Paulo. Pelo presente, informamos a vossa excelência que a realização de audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre foi antecipada para o dia 26 de 5 de 2022, às 9 horas. Atenciosamente, Silvio Novaes Garcia, secretário municipal de saúde. Ofício nº 114, de 2022. A Câmara Municipal de Piedade, senhora Adilson Castanho, presidente. Prezado senhor, a Santa Casa de Misericórdia e de Piedade vem respeitosamente entregar as cópias das prestações de contas abaixo. Prestação, abril de 2022. Subvenção, nº 001, 2019. Contra atualização, nº 002, 2019. Subvenção, maternidade, nº 003, 2019. Tomografia, nº 002, 2020. Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição. Neys Elizabeth Tomaz, financeiro. Eu leio a carta do convite e o convite? É a mesma coisa? Não, não é? Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dia 18 de maio, às 13 horas, local, Amfiteatro Orestes Romano, rua Rui Barbosa, nº 30, centro, próxima à Escola Carlos Augusto, Secretaria de Desenvolvimento Social. Carta convite, Piedade, 16 de maio de 2022. A Câmara dos Vereadores. Venho por meio desca convidá-los para o culto de comemoração ao aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que está comemorando 68 anos e também da Cidade de Piedade, que será realizado no dia 20 de maio de 2022, às 19 horas, na Avenida Coração de Jesus, 411, Vila Olinda, Piedade, São Paulo. Contamos com a vossa presença. Atenciosamente, Pastor Presidente Israel Padilha de Siqueira. Procedência. Poder Executivo. Projeto de Lei nº 12 de 2022. Dispõe sobre a autorização, sobre a criação, autorização de funcionamento e denominação do Centro de Educação Infantil, conforme especifica. Ofício nº 56 de 2022. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 12 de 2022, objetivando a autorização de funcionamento e denominação do Centro de Educação Infantil, professora Marguerite Guerra, no bairro do Piratuba. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem Projeto de Lei nº 12 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, envia-se, através da presente mensagem, o Projeto de Lei nº 12 de 2022, para apreciação da nobre idilidade. O presente Projeto de Lei tem como objetivo a criação, a autorização de funcionamento e denominação do Centro de Educação Infantil, professora Marguerite Guerra, no bairro do Piratuba. No mesmo local em que se pretende implantar a escola, era a sede da Escola Infantil Recanto da Vovó Xanda, que era gerenciada pela Associação Amigos da Família e recebia subvenção social do município, porém, em razão dos resultados de vistorias, concluindo pela ausência de manutenção mínima do prédio e comprometimento da segurança e higiene do local, houve a revogação do Decreto Municipal de nº 3.790, de 13 de agosto de 2004, que autorizava o funcionamento da Escola Infantil Recanto da Vovó Xanda. Visando manter o atendimento às crianças e famílias, estudamos a possibilidade de municipalização com a utilização de servidores da rede municipal, por entender que é a medida mais benéfica para o município. Como motivação da merecida homenagem, segue em anexo o histórico da saudosa professora Marguerite Guerra, que dedicou à vida e à educação. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de abril de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 12 de 2022. Dispõe sobre a criação, autorização de funcionamento e denominação do Centro de Educação Infantil, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a unidade escolar denominada Centro de Educação Infantil, professora Marguerite Guerra, localizada no bairro do Piratuba, neste município. Artigo 2º. Fica autorizado o funcionamento da Centro de Educação Infantil, assim que forem formalizados os devidos registros da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Artigo 3º. A unidade escolar denominada Educação Infantil, professora Marguerite Guerra, passa a integrar o sistema municipal de ensino deste município, que adotará as providências necessárias ao seu funcionamento. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 29 de abril de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Acho que eu dei errado, acho que parei parar de fazer esse artigo. Marguerite Guerra. Uma vida dedicada à educação. Nascida no dia 7 de dezembro de 1935, em Foz do Iguaçu, Paraná. Filha de Michael... Michel Vuilu-Mier e Elsa Vuilu-Mier. A pedagoga Marguerite Guerra marcou história por acreditar que é possível ampliar as possibilidades do aprendizado por meio da educação. Foi uma das primeiras profissionais da rede de Sorocaba encaminhadas às unidades escolares construídas no distrito de Votorantim. Por meio da Lei Municipal nº 1161, de 25 de novembro de 1963, de Sorocaba, Votorantim era descrito de Sorocaba. Foi nomeada professora no Parque Infantil Neide Helena de Moraes. Trabalhou por 26 anos na escola Neide Helena de Moraes. E depois foi diretora. Também foi diretora por nove anos do Parque Infantil Helena Pereira de Moraes, o Parcão. A pedagoga Marguerite Guerra foi a responsável pela implantação da EMEI do bairro do Curtume. Atuou como chefe de divisão de pré-escolas na Coordenadoria Municipal de Educação, Cultura e Esportes em 1989, no governo do então prefeito José de Oliveira Souza, o Zeca Padeiro. Em Sorocaba, lecionou no então curso do magistério da Escola Municipal Getúlio Vargas e Organização Sorocabana de Ensino. Também lecionou o curso de graduação da Faculdade de Educação Física de Sorocaba, Fefiso. Em 1987, se aposentou, sendo responsável pela formação de vários professores da região de Sorocaba. Inclusive, várias alunas e alunos de piedade tiveram aulas com Marguerite Guerra no curso de magistério da Escola Municipal Getúlio Vargas. Marguerite marcou história por acreditar que é possível ampliar as possibilidades do aprendizado com educação. Com voz suave e muita disposição, tinha grande preocupação social. Já aposentada, ajudou ao lado do marido, Pedro Guerra, e da comunidade do bairro rural do Piratuba, em Piedade, na fundação, em 1º de junho de 2004, da creche Recanto Vovó Xanda, que atendia os filhos dos trabalhadores rurais do bairro. Com o tempo, a creche Recanto Vovó Xanda começou a receber crianças de outros bairros, inclusive da cidade de Piedade, devido ao ótimo atendimento que era realizado. Antes da creche Recanto Vovó Xanda, também lutou ao lado da comunidade do bairro do Piratuba por uma escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, a Escola Maurício França Ferraz de Camargo. Foi criada por meio de decreto em 2002. Difícil encontrar alguém no bairro do Piratuba que não tenha conhecido a dona Marguerite, ou a avó Marguerite, como era carinhosamente chamada pelas crianças da creche Recanto Vovó Vovó Xanda. Viúva de Pedro Guerra faleceu no dia 18 de dezembro de 2016, aos 81 anos, deixando os filhos Filomena, Elvira, Elisa e Pedro Luiz Pedrinho, e o vazio no coração dos demais familiares e amigos que lhe admiravam. Projeto de Lei nº 14, de 2022, dispõe sobre a inserção dos nomes dos vereadores nas placas de inauguração de obras públicas. Vereador Alexandre Pereira, MDB. Projeto de Lei nº 14, de 11 de maio de 2022, dispõe sobre a inserção dos nomes dos vereadores nas placas de inauguração de obras públicas. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Todas as obras públicas, sucedidas do recebimento de verbas do Governo Estadual e Federal, enviadas através de convênio, programas ou quaisquer outros repasses, ainda que provenientes do orçamento municipal, construídas no município de Piedade, constarão obrigatoriamente com a mesma lei que tem tamanho, além do nome do prefeito, do vice-prefeito, do secretário municipal da pasta competente, os nomes de todos os vereadores que compõem a legislatura em vigor na data da inauguração da obra. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Justifica-se o presente projeto pela necessidade de se dar publicidade a todos que, de alguma forma, ajudaram na execução da obra, seja aprovando o orçamento no legislativo ou executando pelo executivo. Muitas das vezes o recurso é conquistado pelos vereadores via emenda parlamentar, porém esses não constam na referida placa de inauguração. Assim como forma de prestigiar esta casa e a todos que dela compõem, apresento o respectivo projeto de lei. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 11 de maio de 2022. Alexandre Pereira, vereador MDB. Projeto de Decreto Legislativo, nº 7 de maio de 2022. Confere a senhora Kelly Mendes Zabotti a distinção no mérito esportivo do município de Piedade. Vereador Alexandre Pereira, MDB. Projeto de Decreto Legislativo, nº 7 de maio de 2022. Confere a senhora Kelly Mendes Zabotti a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, em uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal nº 4.507, de 2017, autorizada a conferir da senhora Kelly Mendes Zabotti a distinção do mérito esportivo do município de Piedade pelas suas relevantes conquistas como jogadora de flag futebol. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional de Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente projeto de decreto legislativo correrão a conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Kelly, 31 anos, nascida e criada em Piedade no bairro do Sarapuí dos Antunes, onde morou por 25 anos, atualmente casada, reside no Alto da Liberdade, fisioterapeuta e que tem como seu maior hobby jogar flag futebol no time da cidade, o Piedade Rainos, filha de agricultores, Rita e Marco, Betinho, ou mais conhecida como filha do Betinho, que sempre jogou bola, pois ainda joga, família de três irmãos, sendo a única mulher. O contato com o esporte aconteceu desde muito nova. Caçula, assistindo seu pai, que sempre esteve em Piedade e sempre jogou futebol em campeonatos nos bairros e na cidade. Posteriormente, seguia seus irmãos mais velhos, onde se profissionalizou no futebol. Porém, sua carreira foi breve. O irmão Caçula sempre esteve em meio ao futebol também. Mãe, pai e irmãos, todos sempre apaixonados pelo esporte. Diz ainda que quer ver sua mãe jogando flag com o time. Brinca. A prática do esporte só acontecia em ambiente escolar. Quando passou a exigir na cidade, facilitou muito o contato com outros tipos de esporte. Foi em 2016 que conheceu o FLEG, após realizar uma seletiva. Foi um tanto estranho. Nunca eu tinha ouvido falar e sequer tinha pesquisado sobre o FLEG, mas a facilidade e a paixão pelo esporte sempre foram presentes, o qual contribuiu para a prática. Desde então, não parou mais. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 13 de maio de 2022. Alexandre Pereira, vereador MDB. Currículo Esportivo. 2016, início no FLEG Futebol. 2017, primeira participação em campeonato. Quinto lugar no Campeonato Paulista. 2018, Campeonato Paulista. Campeão do Caipira Ball. Campeão do Sampa Ball. Destaque Esportivo, festa de esporte 2018. 2019, Campeonato Paulista. Bicampeão do Caipira Ball. MVP, destaque ofensivo. Vice-campeão do Sampa Ball. Ball Bamberg Women's Flag Football Experience. Participação das jogadoras da seleção brasileira e das jogadoras dos Estados Unidos. Sexto lugar. MVP ofensivo no jogo Rainus, conquista dos Estados Unidos. 2022, Campeonato Brasileiro de Flag Football. Campeão Sudeste 2. MVP, destaque ofensivo. Projeto de Lei nº 18 de 2022. Cria o programa Banco de Alimentos do Município de Piedade e da Ocas Providências. Procedência Poder Executivo. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a apreciação de V. Exª e a dos nobres dignos vereadores dessa Igreja Casa Legislativa, o projeto de lei nº 18 de 2022, que visa criar o programa Banco de Alimentos no âmbito do Município de Piedade. Valemos-nos do presente para reiterar a V. Exª e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem e Projeto de Lei nº 18 de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores. Envia-se, através da minha presente mensagem, o projeto de lei nº 18 de 2022 para apreciação da nobre dignidade. O projeto de lei visa criar o programa Banco de Alimentos no âmbito do Município de Piedade, com a finalidade de captar doações de alimentos e promover sua distribuição diretamente através de entidades previamente cadastradas, as pessoas e famílias em estado de vulnerabilidade. O modelo de atendimento com o Banco de Alimentos já funciona no município, mas ainda não é determinação por lei. O Banco de Alimentos recebeu a denominação Rodinei Pereira Domingues, através da Lei Municipal nº 4.688, de 2021. Já funciona no município e agora, após mais de um ano de funcionamento, com o máximo êxito, passará a ter uma lei municipal assegurando a continuidade desse projeto. Considerando que o que se busca no presente caso não acarreta em aumento de despesa, deixe de juntar estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa, conforme determinamos os artigos 16, incisos 1, 2 e 17, parágrafo 1º, ambos da Lei Cumprimentar 101, de 4 de maio de 2000, ao passo que serão utilizadas as estruturas já existentes. Por todo exposto, o necessário se faz que seja aprovado o projeto de lei. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada a preço e consideração. Prefeitura Municipal de Pedade, 11 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 18 de 2022. Cria o Programa Banco de Alimentos do Município de Pedade e Doutros Providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Pedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Banco de Alimentos, no âmbito do Município de Pedade, com a finalidade de captar doações de alimentos e promover sua distribuição, diretamente ou através de entidades previamente cadastradas, às pessoas e famílias em estado de vulnerabilidade. Parágrafo único. O Programa tem como principal objetivo arrecadar, junto aos agricultores e familiares, produtores rurais, sociedade civil, indústrias, supermercados, hipermercados, feiras, sacolões e assemelhados, alimentos de qualquer natureza em condições plenas e seguras para o consumo humano. Artigo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizar e coordenar a coleta, recebimento e distribuição dos alimentos. Parágrafo único. Poderão habilitar-se como doadores às pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social credenciará as entidades habilitadas à distribuição dos alimentos aos beneficiários. Parágrafo único. Quando a distribuição se der na entidade, o beneficiário será cadastrado por ela. Artigo 4º. O beneficiário será credenciado pelo recebimento de alimentos e está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos. Inciso 1. Residir e estabelecer no município. 2. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, Cade Único, atualizada pelo menos 12 meses. 3. Possuir relatório social emitido por assistente social do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, que realiza o acompanhamento da família. Artigo 5º. A distribuição de alimentos aos beneficiários deverá ser realizada preferencialmente por entidades assistenciais sem fins lucrativos, previamente cadastradas perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Parágrafo 1º. No ato do recebimento, a entidade beneficiário deverá apresentar sua identificação e assinar o registro diário de recebimento de alimentos com data do dia. Parágrafo 2º. As entidades assistenciais que promoverem a distribuição de alimentos deverão informar semanalmente o número de beneficiários e famílias atendidas com as doações deste programa. Parágrafo 3º. O registro semanal de recebimento do alimento é uma ficha de controle nominal de cada beneficiário e entidade, cuja responsabilidade é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, quanto a emissão e encaminhamento ao Banco de Alimentos. Parágrafo 4º. As entidades que promoverem a distribuição de alimentos deverão preservar a identidade dos beneficiários finais. Parágrafo 5º. O município, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, poderá firmar parceria com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, visando a distribuição de alimento, sem qualquer ônus para a municipalidade, desde que a entidade se comprometa a cumprir o disposto nessa lei, bem como fornecer a comprovação da entrega do alimento. Parágrafo 6º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deverá promover campanhas de esclarecimento, incentivo e estimular a doação, redução de desperdício, aproveitamento integral de alimentos e de mais atividades de educação para o consumo. Parágrafo 7º. Esta lei será regulamentada no prazo de 90 dias, contada a data de sua publicação. Parágrafo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, ficando autorizada a suplementação, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de maio de 2022, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Substitutivo do Projeto de Lei nº 11 de 2022, o vereador Vande Augusto Rodrigues. Tombe em virtude de seu valor natural e arqueológico a pedreira localizada no bairro do Piraporinha. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica tombado, em caráter provisório, por interesse da preservação do patrimônio natural e arqueológico do Município de Piedade, São Paulo, a pedreira localizada na Estrada dos Lavradores, bairro do Piraporinha, no Município de Piedade, conforme mapa anexo. Artigo 2º. Em virtude de tombamento efetuado por essa lei, fica proibida a exploração que possa descaracterizar, destruir ou mutilar o patrimônio, sendo obrigatória a aprovação do órgão competente do Município em caso de necessidade de quaisquer intervenções do patrimônio tombado. Artigo 3º. O Poder Executivo adotará os atos necessários à execução dessa lei e procederá com o procedimento administrativo para tombamento definitivo, garantindo o contraditório e ampla defesa de quem possa interessar. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2022, Vandio Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Os ofícios e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. O substitutivo será juntado ao processo e encaminhado às comissões. Passamos à leitura e discussão dos requerimentos. Requerimento número 52 de 2022. Questiona-se via localizado na continuação da Rua Aurélia Amaral dos Santos, no bairro dos Cotianos, está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária e atendido às demais exposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal se a rua localizada na continuação da Rua Aurélia Amaral dos Santos, no bairro dos Cotianos, está apta a receber denominação. Mapa do local com a devida identificação em anexo. Em caso afirmativo, favore enviar croquio oficial do local. Requeira ainda que se encaminhe a essa casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação da via. Pretendemos dar a mesma denominação ao novo trecho, atendendo aos moradores locais. Leonardo, vereador Roberto Rolinda Silva. 10 de maio de 2022. Nelson Prestes de Oliveira, vereador PSDB. Em discussão, o requerimento. Sr. Presidente, nobres colegas vereadores. Eu fiz esse requerimento, esse requerimento aqui, pessoal. Acho que todos os vereadores aqui sabem do posicionamento que está naquela rua. Aquela rua foi feita, ela, já há uns tempos atrás, já está movimentada, já tem galpão pronto, já tem casas morando lá. E já está varando essa rua, já está varando lá na Erico, aquela rua, Erico Vila Maduro. É isso mesmo. Então, eu fiz para que possamos, tivermos uma condição de a gente pôr o nome naquela rua, porque eu acho que é necessário. É necessário colocar o nome lá para que possamos ter um... Você sabe que uma rua sem nome não é uma rua, é uma viela. Então, a gente colocando o nome naquela rua, a gente sabe quando que nós vamos favorecer aquela parte, aquela parte daquela marginal. Então, eu peço, nobres colegas, que aprove esse requerimento, porque eu acho que é muito necessário e vocês, todos os vereadores também conhecem muito bem e sabem que é uma necessidade muito grande de a gente colocar o nome naquela rua. Não sei, nem sei que nome que vai ser, porque, na verdade, eu não tenho nome ainda. Permite uma parte? Pois não. Essa semana, coincidentemente, eu estive na prefeitura a respeito, buscando informações. Ali foi aberto aquela rua. A rua ali não tem... Os loteamentos não têm escritura, só tem contrato de compra e venda. Ou seja, foi aberto aquela rua de forma irregular e há uma autorização de todos os proprietários do terreno, autorizando, cedendo para a prefeitura aquela rua. Mas, como é só contrato de compra e venda, juridicamente é irregular. Não tem como eles fazerem essa doação. É como se eles estivessem doando algo que não é deles. Então, de momento, inclusive, para essa semana, tem uma reunião agendada para ver qual a possibilidade, o que se pode fazer naquela rua. Aquela rua, inclusive, entraram, a própria prefeitura, com o nome de Misael. Misael Caetano. Misael Caetano. Porém, não foi possível devido a essa situação. Só existem contratos de compra e venda, então não tem como doar para a prefeitura algo que, juridicamente, não é seu. Mas eu acredito, Nobre Culeiro, eu acredito que, mesmo que sejam de compromisso os documentos que têm lá, porque ali existe uma escritura, existe aquela, por exemplo, aquele senhor, como é que chama, presidente, aquele senhor na entrada ali, como é que é o nome dele? Que era um engenheiro muito famoso aqui no nosso município. Eu não me lembro o nome dele. É um senhor que a família ainda mora lá. Esse senhor ali, ele deve ter uma escritura, porque é muitos e muitos anos que ele mora ali naquele lugar. Nossa, acho que um... Tuassec? Hã? A família Tuassec ali para frente? É, ele faz, ele faz, o vereador, ele faz, ele faz encosta junto ali com o Cassi Mendes. Eu não conheço, eu não lembro o nome, eu sei que os filhos deles, eu conhecia muito os filhos deles, mas ele já faleceu. Então, mas eu acredito que ele tem, sim, um documento. E a outra coisa, se a gente for procurar, procurar nessa situação aí, então a gente não vai dar nome em rua nenhuma, porque a maioria das ruas, tudo assim, não tem escritura, não tem nada. Então a gente tem que ver qual é a possibilidade de ajudar as pessoas. Às vezes a gente não pode olhar, você tem condição? É, faz, arruma, coloca o nome, ou então se não quiser colocar o nome, pelo menos a prefeitura que legalize aquilo ali, porque fizeram aquela marginal para favorecer, que foi ótimo, favorecer muita gente ali, que por sinal ali vai ser uma avenida, uma rua comercial, já saiu lá os galpões, tem as casas lá. Então eu acho que é muita necessidade. Você já imaginou, se é tudo lugar que a gente não tem documento, você não fazer, não poder arrumar, asfaltar, qualquer coisa. Eu acredito que isso daí é uma coisa que a gente tem que dar um jeito de passar por cima disso daí, porque se você for procurar aqui em Piedade, ou um lugar que tem documento, sei lá, eu concordo que às vezes precisa a prefeitura ter uma doação do dono do terreno, mas logicamente que lá ele vendeu, ele vendeu, e como ele vendeu, até por sinal o Nereu, parece que comprou lá um pedaço, isso mesmo, o Nereu, e ele deve ter uma escritura lá. Então, na verdade, existe uma escritura só, todo aquele terreno tem escritura, mas é uma só, e tem vários donos hoje, foram feitos vendas e contratos de compra e venda, né, então é isso que está impedindo. Mas há um esforço no sentido de tentar, de fato, regularizar. Já foi feita a rua, tem comércio, tem casas, existem não só nome de rua, mas precisa chegar água, e para chegar água, para chegar asfalto, precisa ter nome. Então, de fato, há um esforço que se seja feito isso. Mas, assim, só para a informação, há uma escritura só, e existem vários donos, né? Então, essa escritura só ali, eu sei, ali é do terreno inteiro, né? Então, o que acontece, esse documento que tem de compra de gaveta, que o pessoal fala aí, esse daí não tem valor, o que tem valor é a escritura, né? É isso? Então, eu precisava que fosse isso aqui até a aprovação dos nobres colegas, para que vá até a prefeitura e ele mande uma decisão para que a gente possa, às vezes, discutir mais sobre esse negócio, que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, o requerimento continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população que nos acompanha. É muito oportuno o requerimento, ainda mais tendo toda essa polêmica em cima. Nós precisamos ter aqui documentado, de fato, qual é a situação, né? A gente sabe, a polêmica dessa rua não é de agora, né? Os problemas que teve no mandato passado, com a abertura da rua, né? O envolvimento, discussão, enfim, tudo que aconteceu ali. E a gente sabe também, teve desapropriação, indenização, enfim. E existe uma falha maior no meio disso tudo, que é a prefeitura não ter fiscalizado, ter deixado construir. Se é irregular, se não tem documento, por que a prefeitura não embargou a obra? Porque as obras que estão lá estão prontas. Aí também é uma falha da prefeitura. Porque uma vez iniciada a obra, num loteamento irregular, o mínimo que a prefeitura tem que fazer é embargar. Agora, como que deixa um proprietário investir ainda mais dinheiro? Ele compra a propriedade, investe mais dinheiro e a prefeitura não faz a fiscalização. Nós temos que fazer o quê? Tentar buscar uma solução, que de fato já existe. Pois não, Mauro? Peço uma parte, vereador. Muito bem colocado, né? A questão da fiscalização. Por que a prefeitura não fiscalizou? Mas eu digo mais, que é pior ainda. Por que a prefeitura abriu aquela rua, se está nessas condições? Por que ela fez aquela abertura da rua? Por que o secretário, na época, brigou tanto para abrir aquela rua? Essa é a grande dúvida, essa é a grande questão da polêmica daquilo. A gente lembra muito bem, eu participei daquela legislatura. A gente sabe do que aconteceu tudo ali. Mas é isso a minha parte. Obrigado pela colocação. Eu que agradeço. Está desligado, nobre vereador. Presidente, eu acredito no seguinte, que ali ele só pega a área da prefeitura, né? Se eu não me engano. Não é isso? Só pega a área da prefeitura, é isso? Porque nesse pedaço que está bem, ele não só pega a área da prefeitura? Não pega. Até onde eu sei, ali teve até desapropriação, né? Que foi paga, foi restituído o valor pelo dono, enfim. Eu não sei certamente o que é, mas o que eu quero dizer é que esse requerimento tem que ser aprovado. Até vou assinar junto com o vereador Nelson. Porque nós precisamos saber que, de fato, a situação existe. É indiscutível. Está lá. A prefeitura não fiscalizou, não paralisou a obra. Deixou construir a Bel Prazer. Agora, como que nós vamos largar na situação que está? Nós temos que, como diz o nobre vereador Nelson, descascar mais esse abacaxi. Eu não acho isso certo, de fato, porque é um ramo que eu trabalho. Um loteamento regularizado não é simples. Atravessar CETESB, GRAPOAB, SABESP e todos os órgãos necessários para aprovar um loteamento é muito difícil. Trabalho com isso. Tem loteamento que leva três anos, quatro, cinco, alguns oito, alguns dez. Esse aqui da frente do cemitério levou dez anos. O CDHU, que não deixa de ser um conjunto, embora seja entre os estaduais e municipais, todo o tempo que levou. Aí a pessoa abre uma rua, pica os lotes e cria uma situação de concorrência desleal. Essa é a verdade. Como que quem está no mercado trabalhando certinho vai concorrer, que abre uma rua, constrói, vende e fica a bel prazer. Aí a gente tem aqui indicações, pede água, pede luz, pede isso, pede aquilo e vira essa bagunça o município. Isso é desleal. Isso é uma concorrência desleal. Isso é o jeitinho brasileiro de ser e aqui em piedade, infelizmente, pega muito isso. Essa é a grande verdade. Aí a gente vê a beira do rio Pirapora sendo tomado de forma irregular. Ali também não deixa de ser a beira de um rio. Uma parte, Nobre. Pois não. Inclusive, eu acredito que o pessoal ali, construindo daquele espaço, deve jogar até o esgoto dentro do rio. Não sei pra onde vai o esgoto, mas que não tem infraestrutura, não tem. Essa é a grande verdade, é onde eu quero chegar. Isso está acontecendo. A gente vê nos bairros aí, ao decorrer principalmente do rio Pirapora, que é o grande problema que a gente tem, o grande gargalo. E isso vem acontecendo com frequência. E isso destrói o meio ambiente, destrói o nosso município. E o problema fica pra nós. Como eu sempre falo, usar como exemplo, compra uma propriedade de 100 mil reais, faz um milhão de reais e larga o problema pra prefeitura. Quando que nós vamos conseguir atender os bairros mais carentes, as necessidades aqui no centro da cidade que ainda temos, se isso vem crescendo desordenadamente? Não conseguimos alcançar, me perdoe quem é dono, respeito todo mundo, acho que todo mundo tem seu direito. Mas a lei, ao mínimo, que o ser humano tem que fazer é cumprir. Porque ele está prejudicando o seu próximo, ele pode ficar bem de situação hoje, mas seu filho vai padecer por essas ações. Sua família vai padecer por isso. É muito triste, se a gente for ali no bairro dos Gudinhos, vou citar como exemplo, aterrar o rio, mudar o curso do rio. Lógico que nós vamos discutir, estamos discutindo a questão da pedreira, que é muito preocupante. Mas as pequenas ações também, bastante gente fazendo coisas irregulares, vai prejudicar da mesma forma. Vai agredir o meio ambiente da mesma forma, talvez até mais, porque as indústrias, as empresas hoje, elas têm... O tema. Pois não. Não, eu fugi um pouco do tema, do requerimento. Não entendi. Fugi um pouco. O tema? É, na verdade, eu estou falando sobre... Estou citando como exemplo, porque ali é uma beira de rio. E estou dando como exemplo. Então, essas ações, principalmente as margens do rio, vai atrapalhar, vai estragar o meio ambiente e vai acabar com o nosso município. Então, nós temos que... Nós temos que fiscalizar. E muito mais a prefeitura. Se eu não me engano, contrataram agora dois fiscais, porque o que não pode deixar acontecer é a obra. Enquanto está lá só o terreno, é fácil. Depois que edificar uma casa, um galpão, qualquer coisa que seja, o que você vai fazer? O que vai fazer se não regularizar? Se não der nome na rua, não vai chegar o esgoto, não vai chegar o asfalto, não vai chegar a energia, não vai chegar nada. Fica pior ainda. Agora, por que deixar construir? Não é uma obra que faz em dois, três dias ou um mês, leva ali cinco, seis meses, vai falar que não dá para fiscalizar no centro da cidade, aí a gente tem que parar. E é esse o problema. E o nobre vereador Nelson está muito certo. Nós temos que saber qual é a situação. A prefeitura tem que falar para nós. Qual é a situação e o que... E mais ainda, o que ela vai fazer com essa situação? Você vai mandar demulir? Você vai resolver o problema, dar nome na rua? O que vai fazer? É isso que nós temos que saber. Parabéns pelo requerimento, sou totalmente favorável. Requerimento, continuem em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Estou com um bom premio, presidente. O meu voto é assim. Obrigado. 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 Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 53 de 2022. Solicita informações sobre a valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Senhor presidente, considerando que o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias foi muito importante nessa pandemia, pois não parou e só aumentou os serviços e a demanda dos atendimentos, considerando que foi publicado no Diário Oficial da União a Emenda Constitucional nº 120, que acrescenta os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10 e 11 ao artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde SUS, na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente a endemias. Copinha anexo. Requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais posições regimentais que se oficia o senhor prefeito os seguintes questionamentos de interesse público. A administração municipal tem ciência de tal emenda? Em caso afirmativo, existe prazo para a administração municipal enviar projeto à Câmara Municipal para valorização dos profissionais? Em caso negativo, quando começará o estudo? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresenta essa matéria para prestar esclarecimento aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias do município que reivindicam o que lhes é de direito. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2022. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham na rede social, meu boa noite a todos. Vem aqui pedir o apoio a esse requerimento aos nossos novos vereadores, sendo que essa classe tem trabalhado muito pela nossa saúde, nosso município. É nada mais justo de ser valorizada. Bom que já foi, como aqui publicado no diário oficial, né, no artigo aqui. Então nada mais justo do nosso município aplicar esse reajusto aos nossos agentes de saúde aí, que tem feito um grande trabalho e sempre terá o apoio desse novo vereador Alex Silva. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Nobre colegas, presidente, dispensa as formalidades. Olha, esse requerimento aqui veio numa hora exata. E eu também estava pensando nisso aí. E justo hoje, você vê como é que é as coisas. Então, essa gente, a prefeitura tem umas agentes comunitárias, acho que o senhor vereador deve saber, umas agentes comunitárias. E essa agente comunitária está nos postos que fazem, que percorrem os bairros para ver a família, essas coisas. Mas no bairro da Bateia, lá em Macho, quase na divisa lá com o município, que está por aí, o Jacinto, aquele lugar lá, essas agentes comunitárias não vão para lá. Não vão porque esses dias uma pessoa lá ficou doente e camada. Acho que o presidente deve até saber mais ou menos quem que é. E eu perguntei, mas escuta, por que que agente comunitário não vai ver essa senhora aqui? Porque essa senhora ficou tão doente que você não podia pegar no corpo dela. Se qualquer parte que você pegava do corpo dela, ela gritava de dor, que não tinha jeito. E lá só precisava de uma ambulância, alguém especializado que soubesse. Mas quem tem que indicar isso aí, para os médicos, para os profissionais, são agentes comunitárias, que percorrem o bairro e veem a situação que está para eles passarem. Aí eu perguntei, escuta aqui, mas não tem um agente comunitário que vai lá? Porque eu sei que no bairro do Miguel Russo faz ali, que não é fácil. Tem um agente comunitário, duas agentes comunitárias para correr tudo, do bairro do Miguel Russo, do bairro Douradinho, Caitezal e muito mais. Então, o que acontece? Nós precisamos, em cima desse requerimento, pedir mais uma agente comunitária, se for possível, para que faça esse trabalho. O que é o bairro? O bairro Ribeirão Bonita de cima, Ribeirão Bonita de baixo, Bateia, Bateia de cima, Bateia de baixo, e o bairro dos... Como é que chama a última, que eu acabei de falar agora? Jacinto, isso. Então, é um bairro grande, e não tem ninguém para ver esse tipo de coisa. Então, eu acho que seria... Dá uma parte, vereador. Dá uma parte? Pois não, claro, claro. Então, esse requerimento, ele é para pedir para a Prefeitura fazer um estudo da valorização dos seus ordenários, do seu rendimento. E é bom fazer um outro requerimento para nós discutirmos isso, que o senhor discutiu, é importante. Exatamente. Mas vamos lembrar que não é culpa dos agentes de saúde. Isso aí é responsabilidade do secretário ver isso e passar para eles. Com certeza, se passar, eles vão visitar, porque eles fazem um ótimo trabalho no município. É isso mesmo. E outra coisa, eu tenho um requerimento aqui que já estou mandando uma resposta de volta, que não me convenceu, que bate em cima disso aí. Que o pessoal recebe o dinheiro, ou recebe a celulidade, você vê como é que é. Recebe a celulidade 20% mais de um salário mínimo. Eles têm que receber a celulidade do que ganha. E o prefeito não está pagando, não para isso aí. Então, está tudo errado. Agora, isso aqui, isso aqui vai de encontro, vai de encontro com o que você, que o que a vossa excelência fez, que é muito, muito bem feito, mas depois, que vem a resposta daqui, a gente tem que colocar mais os requerimentos para dizer sobre esses assuntos. então, eu acho muito, muito importante, esse requerimento para que a gente possa dar caminhamento nos outros requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Presidente, que agradece. Continue em discussão. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público que nos acompanha, servidores aqui da casa. Eu subo na tribuna aqui só para explicar melhor, que eu não sei se todos entenderam direito do que se trata o requerimento. Sim, é sobre valorização, mas qual o principal fundamento desse requerimento? No dia 5 de maio foi publicado no Diário Oficial da União uma emenda constitucional. Foi aprovado essa PEC, que virou a emenda Constitucional 120, que é uma emenda que acrescentou à Constituição esse artigo 98, os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10 e 11. E o que acontece? No parágrafo, aqui, salvo engano, o 8º, minto, o 9º, criou-se um novo piso para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate a endemias, que agora o piso salarial dessa classe é de dois salários mínimos. E a gente precisa, ano passado, a gente já teve um novo piso, a gente aprovou nessa casa, mas agora foi feito um novo piso. Então, esse requerimento vai no sentido de cobrar ao prefeito se ele já tem conhecimento por parte dessa emenda constitucional, se ele tem conhecimento, se ele já está providenciando a adequação desse piso. Até porque a própria emenda fala que o governo federal irá enviar o recurso faltante para que se atinja o piso. Ou seja, esse acréscimo no salário não vai sair do cofre municipal, vai ser repassado pela União. Então, a gente, na verdade, aqui está só cobrando do prefeito se ele já sabe, se ele está tomando as providências para acertar isso e a gente poder entregar esse piso salarial de dois salários mínimos para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. Muito obrigado. Pode? Permite uma parte, vereador. Na verdade, isso daí não passa, é uma grande obrigação do prefeito a fazer, né? Porque não é uma verba municipal, não é um acréscimo de salário, é algo que está recebendo tem obrigação de repassar, esse é o mínimo, né? E eu estava um dia na prefeitura, o pessoal, né, desse segmento, estava lá discutindo com eles, eu acho que no ano passado já, já estavam conversando sobre isso e aí teve mais uma reunião, achei até que tinha resolvido, mas infelizmente não resolveu e é uma obrigação, né? Porque se o dinheiro vem, tem que repassar para quem é de direito. Obrigado. Eu, eu particularmente confesso que não sei se já realmente foi repassado, tá? Então, o requerimento, o questionamento é nesse sentido, se já foi repassado, se ele tem conhecimento, entendeu? Para que a gente possa acertar, porque eu particularmente não posso falar enquanto os outros vereadores, mas eu não sei, de verdade eu não tenho conhecimento, tá ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. Requerimento, continuem em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Requerimento também aprovado, por unanimidade. Requerimento número 54 de 2022. Questiona sobre os valores para instalação de pontes no município de Piedade. Senhor presidente, requer a mesa, ouvido a igreja plenária e atendidas de mais exposições segmentais, que se oficia o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos sobre os custos de pontes de concreto em nosso município. 1. Qual o valor aproximado de uma ponte de concreto? 2. Qual o valor aproximado de uma ponte de madeira? E qual é sua durabilidade? Requeiro ainda que sejam encaminhados a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de reivindicação dos munícipes, uma vez que essa informação é necessária para que possamos nos interar da real situação. Considerando a importância das nossas pontes em nosso município, que ligam os bairros e nelas trafegam diariamente vans, carros de passeio e caminhões com produtos agrícolas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2022, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Peço licença e cumprimento. Faço esse requerimento, pedindo apoio a todos os vereadores, para saber o real custo hoje da ponte de madeira e da ponte de concreto. Creio que a ponte de concreto custa bem mais barato, a durabilidade é bem maior, então por isso faço esse requerimento para ajudar a nossa administração a economizar mais e ter mais recursos para outros segmentos e para melhorar em outras áreas. Obrigado. Permite uma parte? Pode falar. Eu não entendi, o vereador falou que acha que a ponte de concreto é mais barata do que a de madeira, é isso? A durabilidade é bem maior. A durabilidade sim, mas é que... Hoje nós fazemos uma ponte de madeira em média por ano, duas vezes por ano uma ponte. Então acho que se fazer uma de concreto vai ser a durabilidade bem maior. Esse é um pedido para nós ter uma noção qual é o gasto da ponte de madeira ou da ponte de concreto. O senhor mesmo é construtor, sabe disso, que o ponte de concreto dura muito mais, a durabilidade é bem maior e o meio ambiente agradece também. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Peço dispensa das formalidades também respeito o requerimento do nobre vereador, mas para mim ficou bastante confuso a questão do requerimento. Primeiro que não é prática do nosso município construir ponte de concreto. Agora, valor nós teríamos que pedir um orçamento, alguma coisa nesse sentido, aí depende muito da largura da ponte, do comprimento, enfim, então muda-se de situação, teria que ser algo em metro quadrado comparativo a madeira e o concreto. Obviamente que a durabilidade ela não tem nem discussão. Mas a gente sabe... Só permite uma parte, Nabil? Pois não. Acredito que ele se refere àqueles tubos que são... Aduelas. Aduelas, isso, exatamente, esse é o termo. Que foram substituídas nos anos anteriores, substituíram algumas pontes de madeira, tá? E é um serviço que fica aí praticamente se não houver uma carga exagerada, é um serviço que dura décadas até. Eu acho que é isso que ele quis se referir, esse tipo de obra. Não a ponte em si como nós temos aqui no centro da cidade, mas as aduelas mesmo. É isso, né, vereador? Sim, sim. Aí sim, aí é possível, né? Porque as aduelas já são pré-fabricadas, e a gente consegue entender por metro quadrado, enfim, né? Porque a ponte de concreto, criar uma estrutura para uma ponte de concreto não é tão simples assim, né? E lógico que é um sonho. É um sonho e é uma necessidade do município ir mudando o modelo. Infelizmente, a gente sabe que não tem dinheiro para isso, mas já falei nessa tribuna, vou até ser repetitivo, mas antigamente um caminhão que carregava muita carga, ele carregava oito, dez toneladas. Hoje passa carretas com trinta, quarenta, cinquenta toneladas. E é impraticável que a madeira não vai suportar tanto peso, né? E a gente sabe que os galpões aí de beneficiamento de mercadoria, a maioria deles está na zona rural pela questão da água, que eles necessitam de muita água para poder lavar, enfim, beneficiar a mercadoria. Então, a gente sabe, e uma carreta aí com trinta, quarenta, cinquenta toneladas, não só as pontes como as estradas também, tem grande dificuldade para suportar tudo isso. É uma coisa que o município precisa se projetar. A estrada de chão com um buraco, o outro, até é aceitável, né? Passa, né? Não deveria ser assim, mas passa, ainda consegue devagar trafegar. Agora, uma ponte de madeira é até arriscado. Teve um caso lá até no bairro do Ribeirão mesmo, né? Que quebrou uma ponte de madeira, o caminhão caiu dentro da ponte, né? No mandato passado que eu tive aí. Então, é um grande sonho, é uma grande verdade, eu acho que a gente tem que direcionar nesse caminho, fazer um documento para o governo do estado, alguém tem que nos ajudar nessa situação, porque a nossa realidade orçamentária no município é insuficiente. Uma parte, nobre. Pois não. Inclusive, no bairro dos Luz, foi feito uma ponte com essas... Aduelas. Ah, ué. E que acontece que hoje, com as carretas que estão passando lá, igual você falou, hoje ela está muito perigosa. Vai ter que, hoje, fazer outra estrutura que também não pode ser de madeira e nem aquilo. Vai ter que melhorar bastante. Sim. Nós vimos até, eu acho que tem alguma coisa no orçamento para fazer uma ponte aqui na marginal, alguma coisa, que foi falado no orçamento, mas a gente sabe que existe uma grande necessidade no município. Mas era somente para ter esse esclarecimento e o comparativo de madeira com a duela é muito mais possível do que a estrutura de uma ponte como um todo que eu falei, que ela muda de um lugar para outro com largura e comprimento, enfim. Obrigado. 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 Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. pacifito. Obrigado. Não havendo quem queira discutir. Eu não tenho acordo com as minhas prece, não tenho certeza. Eu não tenho acordo com as minhas prece, não tenho certeza. Azeite tem certeza. Eu não tenho certeza. Requerimento também aprovado por unanimidade Requerimento número 55 de 2022 Solicita informações sobre a instalação de mais pontos com aparelhos de exercício físico em nosso município Senhor Presidente, considerando que as atividades físicas têm aumentado muito em nosso município pois traz mais saúde para a nossa população e diminui o consumo de remédios e consultas médicas Requer a mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais exposições segmentais que se oficie o senhor prefeito municipal a solicitação das seguintes informações A administração municipal tem estudo para a colocação de mais pontos com aparelhos de exercício físico em nosso município Em caso afirmativo, qual o prazo previsto para a instalação dos aparelhos e quais os locais previstos? Requer ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público Justificativa, em conversa com várias pessoas que praticam exercícios físicos diariamente e com o município Vinícius Sonnenberg que me procurou questionando sobre a necessidade de mais pontos com aparelhos para atividades físicas em nosso município apresento tais questionamentos Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2022 Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB Em discussão, requerimento Não havendo quem queira discutir, coloco em votação Requerimento também aprovado por unanimidade Requerimento número 56 de 2022 Solicita informações sobre o transporte público de passageiros no município Senhor presidente Requeiro, obedecidas formalidades sedimentais e ouvido o egrégio plenário que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações alusiva ao transporte público de passageiros dentro do município 1. Quais as empresas de ônibus que possuem concessão ou autorização para operar dentro do nosso município? 2. Quais são as linhas e os horários que essas empresas operam? Favor informar por empresa os bairros e horários 3. As empresas pretendem ampliar o número de linhas e horários? Quais? 4. Existe alguma previsão ou cronograma para as linhas e horários voltem à mesma normalidade do período anterior à pandemia? 5. Quais providências o Executivo vem adotando no sentido de minimizar ou solucionar a falta de transporte de passageiros? Favor encaminhar cópias das tratativas com as empresas ou outras providências adotadas? 6. O Executivo pretende conceder novas autorizações para outras empresas operarem no município? 7. Existem estudos por parte do Executivo para se criar novas alternativas para o transporte de passageiros do município? 7. Quais? Justificativa. Como é de conhecimento de todos, as empresas de ônibus que operam em nosso município estão deixando muito a desejar, uma vez que todos os dias somos cobrados pela população e as reclamações são as mais variáveis possíveis. Vão das condições dos veículos, falta de linhas, poucos horários, superlotações, enfim, um verdadeiro caos. razão que apresenta esse requerimento para que nós, vereadores, possamos nos interar da real situação do transporte público e das providências que estão sendo tomadas pelo Executivo no sentido de solucionar o problema. Acredito que esse requerimento será aprovado por todos os colegas, uma vez que temos sido uníssonos na busca de soluções aos problemas de nosso município. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de maio de 2022, Adilson Castanho, Vereador União Brasil, Alex Pinheiro da Silva, Vereador PTB, Alexandre Pereira, Vereador MDB, Caio César da Silva Martori, Vereador PSDB, Jefferson Donizete Cardoso, Vereador PP, Joacildo Xavier dos Santos, Vereador PSD, José Anésio Xavier Lemes, Vereador PP, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Vereadora PSD, Mauro Vieira Machado, Vereador PP, PT, perdão, Nelson Prestes de Oliveira, Vereador PSDB, Nilza Maria dos Santos Godinho, Vereadora PSDB, Valdinei Aparecido Mariano Franco, Vereador MDB, Wande Augusto Rodrigues, Vereador União Brasil. Em discussão, o requerimento. Mais uma vez, peço dispensa das formalidades, né, fico feliz aqui porque elaborei esse requerimento, fiz questão de colocar o nome de todos os vereadores, e todos assinaram junto comigo, que não é uma bandeira que eu quero discutir sozinho, porque nem tenho como, e é sabido que o problema do transporte público em nosso município tem nos trazido muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, eu sei que eu sou procurado diariamente, como todos os outros vereadores são procurados. Tivemos lá no início da atual gestão, né, do nosso mandato, reuniões aqui relacionadas à empresa, a maior empresa que presta serviço no nosso município, que é a Vila Elvio, né, veio um projeto pra essa casa, mas um projeto que não tinha amparo legal, essa é a verdade. Ficou até uma situação difícil pra nós vereadores, né, porque a empresa, os funcionários, naquele momento tiveram até uma dificuldade, por quê? Porque a casa agiu certo, porque a casa estava amparada pelos jurídicos da casa e por todos os conhecimentos que os vereadores têm, a bagagem que têm, temos dois vereadores aqui, advogados na casa, enfim. E de lá pra cá, nada mais aconteceu. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Teve aí um contrato emergencial pra cuidar do transporte escolar. Mas e o transporte público? E agora? Nós temos aí as festividades do 20 de maio. Como que o pai, a mãe, a família vem ver o seu filho desfilar, vem assistir o desfile, vem participar das festividades? Como que eles vêm? Verdadeiramente? Não existe transporte público. É mínimo. Acabou os horários, né, diminuiu ao máximo. A pandemia foi embora, tá indo, diminuiu, mas as coisas voltaram ao normal. Essa é a grande verdade. E cadê o transporte público que não volta ao normal? Isso é o mínimo de um município. Isso é o mínimo que o município tem que oferecer pro seu cidadão. Por quê? Se a pessoa não tem condições de vir pra piedade de ônibus, ele vai pra algum outro lugar. Quem tá perto de Sorocaba, sai pra Sorocaba, Votorantim, Salto de Pirapora, enfim, isso vai afetar o quê? Vai afetar o nosso comércio. Já está afetando. Nós não temos transporte público mais hoje no nosso município. É a grande verdade. Respeito muito todos da empresa Vila Elvo, um patrimônio do município. Mas vamos falar o português, claro, não dá mais. Tá insustentável. Não tem condições mais. Eles estão tentando. Mas o povo, a população, não pode pagar esse preço. A população precisa ir e voltar pra sua casa. Não tem como ser diferente pro trabalho, enfim. Combustível no preço que tá. Como que a pessoa que trabalha, que tem o seu salário, vai sustentar um veículo pra vir pro trabalho, vai sustentar uma moto pra vir pro trabalho, não tem como, não tem condições. Criamos alternativas, né? Criamos aí, aprovamos projeto de lei no sentido, né, pra tentar ajudar o transporte público. Mas não sai dessa. Ninguém vem falar numa licitação, ninguém vem falar em tomar uma atitude. O que vai acontecer no nosso município? Já aconteceu em um monte de municípios. se não arrumar essa situação, o povo precisa sair da casa e precisa voltar pra casa. Vai começar o quê? Transporte clandestino. Essa é a verdade. O cara não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de fazer suas coisas. E se ele não tem, vai começar o quê? Vai começar um enfrentamento clandestino. Porque é impossível uma pessoa andar sozinha num carro ou em duas pra vir trabalhar e voltar. Não afeta somente como o nobre diz, o emprego, o ir e vir. Afeta a saúde, né? Afeta tudo. Hoje, inclusive, fui procurado por uma pessoa que ela depende de cestas básicas do município. Ela precisa fazer um cadastro. Ela é do bairro Douradinho, ela precisa fazer cadastro na Vila Moraes. Ela não pode nem fazer cadastro aqui na cidade. Ela precisa fazer na Vila Moraes. Então, ela precisa pegar um ônibus até a Vila Moraes e da Vila Moraes ela vai pra onde? Não tem ônibus. Ou seja, não tem ônibus pra Vila Moraes, não tem ônibus pra cidade. Como é que ela faz? Ou seja, ela não está conseguindo se cadastrar pra receber cestas básicas. Então, afeta em todos os segmentos, em todos os sentidos. Então, realmente está insustentável. parabéns pelo requerimento, parabéns a todos os colegas e necessidade urgente de melhoras no transporte. Agradeço a contribuição do nobre vereador e é isso mesmo. Nós vamos voltar no tempo, daqui a pouco nós vamos ter que fazer amarrador de cavalo na cidade, charrete, não tem outro caminho. O povo precisa ir e vir, nós vamos, nós estamos parados no tempo, como que não tem transporte? Se fala em ônibus econômicos, ônibus elétrico, a luz solar, a bateria, tudo que é situação, nós não temos o mínimo dentro do município de Piedade, isso daí é vergonhoso. Essa é uma solução que nós temos que buscar dentro dessa casa, nós temos que brigar, lutar, parar, alguma coisa nós temos que fazer. Não pode ficar do jeito que está. Não pode, não dá mais pra aguentar, você espera três meses, quatro meses, cinco meses. Passou um ano da nossa discussão aqui dentro e nada aconteceu. Essa é a verdade. Prefeito correu um risco, pegou, como eu falei, emergencial, pra educação e tudo, porque se a criança não for pra escola, aí fica pior ainda. Mas só que a gente sabe que não dá pra ser assim. Não tem como pensar um transporte público a nível de um município dessa forma, entendeu? Então nós precisamos, precisa sair licitação, precisa sair alguma coisa, precisa buscar. Hoje tem regulamentado por lei o transporte, a pessoa, física, ela pode, ela não precisa ter um CNPJ, ela também pode ser. Ela pode ter um veículo regular, tudo certinho, e trabalhar com o transporte. Alguma solução nós temos que dar. Pois não, Chico? Permite uma parte? Tirso, e os nossos idosos, o que adianta ter essa carteira que não paga, não tem condições de sair da casa, depende dos outros, depende de alguém que venha receber o pagamento e nessa já são assaltados as pessoas e os idosos que até podem pagar. Foi uma senhora e falou pra mim, eu até posso pagar, eu tenho a carteira, mas não tem, não tem como que vai sair de casa sem ter condução. É isso mesmo, nobre vereador. E muito bem lembrado, uma vizinha aqui do prédio, vizinha da minha casa, ela falou, Tirso, por favor, faça um projeto de lei lá pra nós, idosos, voltar a pagar, porque quem sabe vai ter o ônibus, porque não adianta andar com a carteirinha no bolso e não ter o transporte. Sabe o que ela faz? Às vezes ela vai lá nos Garcias, no citinho dela, a pé e volta. Você vai falar o quê? Uma parte, nobre. Pois não. Inclusive, o pessoal mais idoso, tão pedindo, igual a nossa nobre falou, a Xuca, que eles estão pagando pro táxi ir buscar eles, que lá no Caitezal quer em torno de 40 e poucos reais, e depois, quando chega aqui, faz umas comprinhas, recebe, faz umas comprinhas e leva de novo, é mais 40. Então, já sai do salário dele 80 ou mais até. Exatamente, se parar aí, a grosso modo falando, 10% do salário durante o mês já vai pra andar de táxi ou Uber, alguma coisa que tem. Então, nós temos sim que chamar essa responsabilidade no peito e nós temos que buscar uma solução. parte pra mim, presidente, gostaria de reforçar só que é importante que a vereadora Xuca falou, você também falou, inclusive o baiano, também vários idosos vieram falar pra mim, é uma coisa que deixa a gente indignado, porque eles falaram de pagar a passagem, porque eles entendem que teoricamente é culpa deles, porque pra eles, eles não pagam nada, mas como eu já disse pra vários, alguém paga sim, aliás, eles pagaram a vida toda e agora alguém paga, somos todos nós, inclusive eles, então eles não estão andando de graça nos ônibus, eles estão sendo pagos à empresa ou quem for pra servir eles, e eles estão falando o Guazinho Baiano disse aí de pagar táxi, Uber, alguma coisa assim, sendo que o transporte público é direito deles, além do pessoal também do comércio, que eu já falei aqui outras vezes, que depende do ônibus, pra vir pro trabalho ou pra ir pra casa. Obrigado. Eu que agradeço a contribuição dos nobres pares e é exatamente isso, não dá mais, não dá mais. Presidente, infelizmente. De uma parte, por favor, só fazer um questionamento. Bom, nesta casa aqui, o senhor acabou de falar que nós discutimos, veio projeto tudo errado aí, e ainda bem que foi consertado a tempo, mas isso daí tava visto que ia dar esse problema. Isso daí era óbvio que ia dar esse problema. e a situação tá tão difícil, tá tão difícil esse negócio, porque vem reclamar pra gente, a gente não tem pra quem reclamar, vai reclamar pro prefeito, não adianta nada, vai reclamar pro secretário, não adianta nada, vai secretário, vai reclamar pro outras pessoas, não adianta nada. então nós temos aqui numa situação terrível. Tem gente que já comprou umas motos cabritas, tão vindo de cabritas, motinho de cabritas, e deixa aqui no Ciliaco, aqui no Ciaúnde, aqui escondido, né, pra tentar receber, porque não tem jeito. Você vem aqui, a turma pega, então ele fica aqui no Ciliaco, com a motinha enfiada no meio do mato, e desce a pé aqui pra fazer esse tipo. Olha que situação que chegou. Então, eu acho que, só pra concluir, eu acho que nós vereadores temos que se unir e chamar alguém aqui pra dar uma explicação pra nós do que tá acontecendo. Porque eu não vou lá. Eu não vou na Prefeitura. Exatamente isso, a intenção do requerimento. Vamos esperar a resposta, né, são vários questionamentos. Eu gostaria só de parabenizá-lo pela iniciativa, porque transporte público, além de ser um direito, hoje a grande tendência das discussões da cidade, não adianta chegar com automóvel, nós temos aí que estar otimizando a questão dessa mobilidade. Você sabe que isso traz um transtorno pra cidade. E muitas cidades estimulam o transporte público. E aqui o que nós estamos vendo é uma questão inversa. desestimulando o transporte público, divisões de veículos pra as pessoas pagarem menos. Agora não adianta pagar R$ 80,00 pra um táxi e não oferecer a segurança, a comodidade e a garantia do transporte da nossa população. Obrigada e parabéns. Eu agradeço muito e é exatamente isso, gente. A gente não pode voltar no tempo. Só pra quem quer complementar o que a nobre colega falou, é piedade gastou recurso público com o plano municipal de mobilidade urbana há poucos anos. Se não me engano foi em 2019, né? E até agora nada foi colocado em prática, pelo contrário. Com a retirada do transporte público de circulação ou a diminuição do transporte público, a gente tá tendo um grande problema de mobilidade urbana. É só a gente olhar os horários de pico aqui na nossa rotatória. Exatamente. Exatamente isso, nobre vereador. É inevitável essa discussão. Nós precisamos, como eu disse, respeito à empresa Vila Elva, que tá aí, que é a empresa que mais trabalhou no nosso município, mas a gente vê que as condições ficaram difíceis. Vamos sim reconhecer. Teve o problema da pandemia, né? Mas isso se arrasta no nosso município há anos. E agora estourou nesse mandato. E nós temos o quê? A obrigação. Se vai dar desgaste, se não vai. Nós temos a obrigação de arrumar solução pra população. Não dá pra agradar um, agradar outro, minimizar aqui, minimizar ali. Não dá mais. Estamos aí com um ano e meio de mandato. um dos primeiros graves problemas que apareceu nessa casa. E a gente precisa o quê? A gente precisa arrumar uma solução. Porque tá aí o que o Nelson falou, é verdade. Já falaram pra mim que tem três, quatro linhas clandestino trazendo gente. A população precisa vir e voltar da cidade. Isso é ponto. Então, nós temos que achar a solução. Obrigado. Eu sei que deve ter mais vereadores que queria discutir esse requerimento, mas nós estamos aí com o avançado da hora. Já deu o nosso tempo e sou obrigado a colocar o requerimento em votação. Está em votação o requerimento. Não pode. Não pode. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos ao intervalo regimental. Peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, passamos a ordem do dia. Substitutivo do projeto de lei número 9 de 2022. O substitutivo do projeto já foi lido consulta os nobres pares se dispensa a leitura do mesmo. Sim. Sim. Uma vez aceito, peço ao excelentíssimo senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. comissão de justiça e redação. Substitutivo ao projeto de lei número 9 de 2022. Autor. Vereadora Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Disponho sobre a criação da Biblioteca Digital Municipal e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 11 de maio de 2022. Maria Vicentina Godinho Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio Cesar da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Substitutivo ao projeto de lei número 9 de 2022. Disponho sobre a criação de Biblioteca Digital Municipal e da outras providências. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões. 12 de maio de 2022. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, vereador, União Brasil, presidente desta casa, mesa constituída, nobres pares, à comunidade aqui presente. Uma boa noite aos funcionários e aos que nos assistem pelas redes sociais. Quero aqui solicitar aprovação deste projeto, visto que ele é essencial para a democratização da leitura. se existe um benefício da questão de digitalização, do avanço das tecnologias, é proporcionar o acesso de toda a comunidade simultaneamente, 24 horas, do local que ele estiver. E a proposta da biblioteca digital é uma proposta de oferecer à nossa comunidade os livros gratuitamente, aqueles que estão já prontos para receber esse benefício da digitalização. E, acima de tudo, é inegável, é inegável que o instrumento, seja tablet, seja o celular, seja um computador, hoje, todos, todos estão conectados. e, acima de tudo, a forma de trazer uma biblioteca digital é instalá-la no próprio sistema da nossa prefeitura. Existe um site, esse site vai ficar aberto e a proposta não é apenas trazer livros que já estão aí, né, diante do poder público, mas, quer dizer, não é exatamente uma grande novidade, mas nós podemos digitalizar documentos, fatos, principalmente depoimentos, coisas que, com o passar do tempo, acabam sendo perdidas. Estive, eu estive numa oportunidade recente, até, durante a feira literária, conversando com o nosso historiógrafo, Maciel, que ele próprio se colocou como voluntário para deixar toda a pesquisa dele ao alcance de toda a comunidade. E é por isso que eu peço aos senhores vereadores, nobres pares, que aprovem esse projeto, porque, além de tudo, nós temos que lançar mão dessa tecnologia, dessa modernidade, e nós sabemos que o modelo das bibliotecas tradicionais, elas serão, com o tempo, trazidas para a forma digital. O sistema, hoje, toda a justiça já está digitalizada, nós temos que saber que isso é uma tendência dos novos tempos. Diversos municípios do nosso interior já possuem essa biblioteca digital, municípios próximos, Itapitininga, Votorantim, Lençóis Paulista, Santo André, e, acima de tudo, nós sabemos que isso vai beneficiar o acesso à leitura, aquilo que abre a cabeça, que traz informações, que não precisa ter tempo ou lugar. Enfim, é uma proposta que não vai acarretar aumento de despesa ou diminuição de receita, criação de cargos, a implantação da biblioteca digital, ela não causa despesas extras ao município. eu quero pedir desculpas que hoje eu estou realmente com uma dificuldade muito grande para poder falar, devido a uma questão de congestionamento, congestão nasal e tudo acaba provocando uma dificuldade, mas eu gostaria de dizer muito mais da importância da biblioteca digital. Hoje nós discutimos aqui assuntos essenciais, transporte público, muitas coisas essenciais, mas a biblioteca digital, o acesso à leitura, há informações, há documentos, ela vai ser perpetuada. Por isso, eu quero pedir o apoio de todos na aprovação desse projeto. Obrigada, presidente. Presidência, que agradece, o projeto continua em discussão. Não havendo mais vereadores para discutir, coloco em primeira votação o projeto. Caiu todo mundo. e É, 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 é. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 12 de 2022. Projeto de lei já foi lido, consulta os nobres para e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, peço excelentíssimo ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 12 de 2022. Autor Valdinei Aparecido Mariano Franco. Dispõe sobre a criação do dia municipal do terceiro setor e da outras providências. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões. 11 de maio de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Presidente. Caio Cesar da Silva Martori, Vice-Presidente. Vande Augusto Rodrigues, Membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Projeto de lei número 12 de 2022. Autor do projeto. Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Dispõe sobre a criação do dia municipal do terceiro setor e da outras providências. Aparecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Aparecer. Sala das comissões. 12 de maio de 2022. Alexandre Pereira, Presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, Vice-Presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, Membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Boa noite, Presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população que nos acompanha pelas redes sociais, população aqui presente, mais uma vez, Flor, Alisson ali representando o Conselho Tutelar, funcionários da casa. Eu vou, mais uma vez, eu trouxe a escrita para a gente poder me compreender melhor. Os nobres fiquem à vontade, caso queira falar. Então, é o projeto de lei onde se comemora o dia do terceiro setor aqui em nossa cidade. A justificativa do projeto está evidente a importância do terceiro setor para a governabilidade do poder público quanto a valores movimentados, viabilidade de políticas públicas sociais e auxílio na condução de transparência em relação aos recursos públicos. Sem dúvida, é um segmento social fundamental para que ações que transformam as vidas saiam do papel e aconteçam na realidade. Rapidamente, podemos citar os conselhos municipais, as associações, as cooperativas e mesmo a participação do cidadão particular, que em ações individuais colaboram voluntariamente com projetos e iniciativas que beneficiam crianças, adolescentes, idosos, dentre outros. Imaginem, nobres pares, se não tivéssemos em piedade o externato, mãe da providência, que eu gostaria de destacar aqui externato, já devo ter falado nessa tribuna, pelo qual eu tenho um carinho especial, onde eu tive a alegria de trabalhar como educador por praticamente 12 anos. Eu conheço muito bem. Seguindo, o Lar da Mônica, o Lar São Vicente, o Educandário, a Casa da Esperança, que tem até a nossa nobre vereadora Xuca como uma das principais responsáveis, né Xuca? Se não tivéssemos estas e outras entidades que se dedicam a cuidar dos vulneráveis, como seria o nosso município? Será que a Prefeitura teria condições de acolher todos esses públicos em função das tantas responsabilidades que já tem com a educação, com a saúde, habitação, serviços públicos, entre outros? Quando fazemos essa análise social, é que entendemos a importância do terceiro setor. Falar do terceiro setor, no meu caso em particular, é até fácil porque eu estou nessa vida aí desde o ano 2000, que Deus deu a oportunidade, a gente está trabalhando, como eu já disse, no Senado do Mãe da Provivência, mas também com o meu projeto social de futebol, onde a gente tem que tirar água, água ou leite, que seja de pedra, né? Não é fácil, por isso que aqui eu faço questão de valorizar quem está à frente disso, tá? Já falei da nobre vereadora Xuca, mas também todos vocês, nobres vereadores e vereadora Maria Vicentina, estão sempre envolvidos com causas sociais. A função do vereador não tem como não ser assim, né? Além do nosso papel aqui como parlamentar, a gente está envolvido com diversas e diversas causas sociais, ajudando as pessoas no que a gente pode. Seguindo. Aqui nessa Casa de Leis, temos o maior exemplo de pessoa, né? Que dedicou sua vida aí ao terceiro setor, que é a nobre vereadora Xuca, que eu fiz questão de falar e viu, nobre vereadora. Eu faço sempre questão de falar e citar as pessoas que realmente fazem a diferença, tá? Por isso que eu vou falar muito sobre o lado social aqui, então sempre o nome da senhora vai estar aparecendo aqui, com o maior prazer mesmo, o maior carinho, tá bom? Fica à vontade. Então, é um trabalho... Na Casa da Esperança, quase 30 anos. Desde o início da Casa da Esperança. Eu participo ativamente, mesmo passando essa fase de doença, eu continuei, não me desliguei de lá, e faço o que eu posso, fazendo doações, agora consegui emendas pra eles, né? Foi muito bom. E continuo. Quem não nasce pra servir, não serve pra viver, né? Exatamente. Obrigada, Pereta. Exatamente essa frase. Se você não serviu, se não fizer nada pelo próximo, a vida meio que não tem muito sentido, né? Mas, além do terceiro setor aqui... Aliás, desculpe, gente. Falando da nobre vereadora, deixa eu pegar aqui meu... Achar meu trecho onde eu parei aqui na leitura. Tá. Por tudo isso, peço aos nobres vereadores que votem favorável ao projeto, pois mesmo na condição de membro do Poder Legislativo, Poder Público Constituído, ainda assim continuamos atuando no terceiro setor. Então, mais uma vez, fortalecendo aqui a questão do terceiro setor, como a gente falou, já a Prefeitura não dá conta, a gente sempre tá falando aqui, né? A presidência de cobertor, ele é curto em todos os sentidos. Então, um trabalho feito aí com voluntários, com pessoas aí que dedicam a vida pelo próximo, faz com que a correria, digamos assim, da Prefeitura seja menos, né? Nessas necessidades das pessoas aí. Então, aqui como vereador, a gente tem que estar sempre procurando mesmo valorizar o terceiro setor, tá? Obrigado, gente. Presidência que agradece. O projeto continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, funcionários da casa, público que nos assiste aqui no plenário e nas redes sociais. Muito boa noite a todos. eu pedi pra discutir o projeto, pra contribuir com a explicação, né? De tudo que cerca o projeto. Primeiro, parabenizar o nobre vereador Ney pelo projeto, porque muito se discute a questão de criação de leis municipais que implementem dias pra comemorar, pra visibilizar algum assunto ou alguma questão que seja importante. E alguns têm a opinião de que pouco contribui. Eu penso que não. Eu penso que muito contribui, principalmente quando a gente vê uma legislatura ativa como essa, em que os vereadores não só se preocupam em apresentar os projetos de lei que instituem dias, semanas ou meses de comemoração como nós já tivemos aqui nessa casa, mas trabalham pra que isso, pra que essa lei seja colocada em prática. Então, é importante, sim, que os vereadores tragam através de projetos de lei visibilidade pra ter determinados temas, porque é extremamente necessário. Falando do projeto de lei em si, o terceiro setor, o que é o terceiro setor? Nós temos dois setores constituídos clássicos, que é o setor público, que é constituído das autarquias e do governo em si, o setor privado, que é das empresas que visam lucro, e o terceiro setor seriam das entidades, das associações, das organizações que não visam lucro, que trabalham justamente pra quê? Pra suprir a lacuna do poder público. tudo que é obrigação do poder público e o poder público não consegue alcançar de forma satisfatória, a sociedade civil se organiza e formos o terceiro setor. Foi muito bem citado as entidades aqui de piedade, tá? Várias delas realizam trabalhos maravilhosos. No mundo ideal, o poder público conseguiria suprir todas as necessidades do cidadão, mas a gente sabe que na prática isso está muito longe de acontecer. Aí que entra o terceiro setor. São entidades que buscam auxiliar o poder público na assistência à população. Então, criar um dia pra que a gente dê mais visibilidade é também propiciar que a população conheça o trabalho das entidades, contribua, seja como voluntário, seja com a doação de recursos. Nós vimos aí as entidades passando um grande aperto durante a pandemia porque as doações caíram demais, entendeu? Então, criar um dia pra tornar mais visível ainda esse trabalho maravilhoso que as entidades fazem é uma forma sim de dar um protagonismo pra essas entidades e colocar pra sociedade ajudar ainda mais essas entidades que automaticamente tá beneficiando as pessoas que são... Permite uma parte? Claro. Eu acho importantíssimo e eu quero parabenizar também ao nobre vereador Ney pela questão porque nós temos que incentivar a participação seja ela qual for seja ela desde o momento dentro de uma escola dentro na sociedade porque assim você fazendo voluntário ou não a participação é o princípio também da democracia não adianta você ficar sentado no sofá da sua sala assistindo TV e reclamando você tem que vir e fazer e dar cumprir o seu papel de cidadão Muito obrigado pela contribuição nobre vereadora é isso mesmo participação uma parte antes que você encerre que na verdade eu ia falar na minha fala fazer questão de falar duas coisas primeiro agradecer pela dica importantíssima que você me deu no projeto tá muito valor e também aqui a sua presença contínua no projeto social no trabalho no Bom Pastor lá sempre foi um dos grandes apoiadores do nosso trabalho o que ajudou para que ele crescesse cada vez mais Por isso que eu queria só dar fazer essa palavra aí rápido Obrigado Agradeço a nobre vereadora Chuca já colocou aqui uma frase que eu disse e vou sempre repetir quem não vive para servir não serve para viver é para isso que a gente está aqui para contribuir de todas as formas com o sucesso dessa casa porque o sucesso da casa dos legisladores aqui é o sucesso da sociedade também o sucesso dos projetos sociais o voluntariado também há mais de 20 anos eu como você bem destacou todos aqui tem esse envolvimento social chegam aqui justamente por esse engajamento pela vontade de fazer mais cada vez mais e a gente sabe que aqui a gente tem possibilidade de fazer mais então eu peço também aos nobres a aprovação do projeto porque é importante sim a gente colocar para a sociedade isso para que a sociedade possa participar do terceiro setor como voluntário contribuindo para que a gente possa ajudar cada vez mais a nossa sociedade e como bem disse a vereadora Maria Vicentina a gente tem que participar às vezes é muito cômodo a gente não participar se a gente não participar desse processo a gente não evolui como sociedade obrigado presidência que agradece o projeto continua em discussão senhor presidente adeus mesa nobres vereadores vereadora chuca Maria Vicentina vocês aí que nos acompanham flor todo o pessoal aqui presente meu boa noite a toda trabalhar pelas causas sociais é de extrema importância parabéns pelo projeto eu faço trabalho aí há muito tempo já eu queria esplanar sei da grandeza o quanto é de extrema importância quando eu trabalhei na secretaria eu fazia um trabalho com o GEPAS junto com o GEPAS acompanhei o Lar da Mônica muito tempo fazendo trabalho junto e sei o quanto isso daí é gratificante o quanto isso daí nos enriquece doar um pouco aquilo que a gente tem em prova do próximo então falar da vereadora chuca eu quero relatar aqui vereadora aproximadamente 30 anos atrás eu era ministro da Eucaristia ministro da Eucaristia e quando a situação da AIDS estava bastante agressiva no nosso país eu fui numa palestra participar de uma palestra como representante da igreja católica esse ministro da Eucaristia precisava participar dos cursos quem que estava dando uma palestra com todo amor e carinho como cuidar dos nossos irmãos com a AIDS a grande chuca a minha professora chuca há 30 anos atrás eu não esqueço isso daí a chuca ali vereador Ney fazendo uma palestra como cuidar dos irmãos como cuidar com carinho então vereadora eu estou colocando aqui nessa tribuna falar do trabalho da chuca é chovendo molhado porque a gente sabe que o extremo e cada um dos nobres vereadores aqui todos vocês aqui desenvolvem um grande trabalho como o vereador Caio comentou tem meu apoio vamos continuar unidos mesmo pelas causas sociais porque isso daí é de extrema importância vereador parabéns pelo projeto obrigado presidente presidência que agradece o projeto continua em discussão não havendo mais vereador para discutir e coloco em votação projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação não havendo mais projetos em pauta não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal lembra os nobres pares da realização da sessão solene da câmara no dia 19 dos 5 quinta-feira às 19h agradeço a presença de todos e declaro encerrado a presente sessão e aí e aí e aí